E aí, amigos! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FearFox, seguindo o jogo Disney Rush a Disney Pixar em 4K. E da última vez, finalizamos essa missão de Up! E vamos para a próxima! Liberte os pássaros! Vamos ver como é que vai ser essa missão! Olá! Meu nome é Kendra. Ouvi dizer que você é fera na exploração de florestas. Quer jogar um pouco de Up e Altas Aventuras? A aventura está lá fora, certo? Tá bom, eu serei o Doug. Não ria! O Doug é demais! Esquilo! E levamos a casa do Sr. Frederiksen até o dirigível para salvar os filhotinhos do Kevin Dumonts. E aí, nós entramos escondidos e seguimos o Kevin dentro do dirigível. Ela sente o cheiro deles. Ela vai nos levar direto até eles. Mas todos os filhotinhos do Kevin estão em gaiolas. Ela não consegue abrir. Vamos ajudá-la. Não se preocupem, filhotinhos da Kevin. A gente vai salvar todos os irmãos e irmãs porque adoramos vocês. Você tem um jeito de abrir o portão? As minhas patas não conseguem. Vocês são fortes. Então vamos embora. Mais uma aventura para o Felipe resolver. Sinto seu cheiro. Quero todos os cães em alerta. Estamos pulando. Estamos mesmo. Você pode usar aquela corda para escorregar. Vai ser seguro, eu acho. Assim, você está indo muito bem. Muito. O cão que me trouxeram os humanos ganhará bem com este. Eu quero aqueles ladrões. Eu não aceitarei fracassos. Eita! Os humanos não podem sair do dirigível. Entenderam? Então vamos lá. Parece mesmo que você vai escalar em breve. Se eles estamparem com a casa, vocês vão ficar sem bacon por um ano. Eu nunca vi um bacon selvagem. Dadoes, não vão levar o... Seu mestre, encontramos os humanos. Você é ótimo em fazer as coisas. Eles devem ser mantidos lá dentro. Oi, meu nome é Doug. Sem ordem! Fechamos! Humanos, perca! Por favor! Não pare agora! Mais tarde você terá tempo de ficar cansado. Você é muito bom no livro! Os humanos não podem sair do dirigível, ouviram... Então vamos, então vamos pulando Como é que eu solto você aqui? Pegamos os humanos, venham adquirir-los Parem, estão atingindo o dirigível Não deixem que eles escapem do dirigível Detenham eles antes que cheguem na casa Não atirem no dirigível Não deixem eles voltarem para aquela casa Estão com demência canina, não atinjam o dirigível E aqui no meio Parem, estão atingindo o dirigível Mas os filhotinhos da Kevin estão em jaulas Ela não consegue abrir A gente vai ajudar Então finalizada a missão Liberte os pássaros Muito legal por sinal E desbloqueamos o novo episódio Expedição do Desfiladeiro Será o próximo vídeo Estou feliz porque salvamos os passarinhos Estamos a salvo Isso foi demais Nós fazemos uma equipe e tanto Temos que fazer isso de novo qualquer hora dessas, ok? Não se esqueça A aventura está lá fora Uma nova aventura está lá fora Pelo menos é isso que as outras crianças me contaram Olhem em volta Não deve ser difícil encontrá-las Bom amigos, é isso No próximo vídeo continuamos mais com o Rush na Disney e Pixar Seguindo a missão de Up Muito obrigado quem está acompanhando Quem gostou dá aquela forcinha Compartilhe o canal para que crescemos juntos E é isso aí E até mais Tchau 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 Tchau